A reunião foi realizada no Auditório do Largo da Liberdade em Pato Branco. Participaram profissionais que atuam na unidade de pronto atendimento, unidades básicas de saúde, no setor de vigilância epidemiológica e sanitária, centro de atenção psicossocial, além do setor administrativo. Isso é importante porque a gente tem uma rede grande, a gente precisa sempre estar alinhando o processo de trabalho, discutindo as dificuldades, discutindo novos projetos que estão no nosso plano municipal de saúde. Então, essas reuniões são para isso. Então, nós chamamos todos os nossos coordenadores da rede toda, atenção primária, CAPES, tudo, todo mundo, para que a gente sente, alinhe, discuta as dificuldades para que a gente possa melhorar. Porque é só assim que a gente vai conseguir organizar melhor a rede com o único objetivo, que é cuidar das pessoas. A secretária falou sobre a situação epidemiológica do município e pediu a ajuda da população. O trabalho que foi realizado pela Vigilância em Saúde o ano passado, em conjunto lá com o Enio, que faz toda essa parte do recolhimento, de entulhos, enfim, e o nosso trabalho principalmente dos agentes de endemia, dos agentes comunitários. Então, tudo isso resultou naquilo que a gente está passando hoje. Graças a Deus, não tivemos um aumento esperado. Chegando aí o tempo mais fresco, mais frio, a temperatura vai diminuindo. Isso impede, então, de que os ovos clodam, enfim, e aí se criem os mosquitos. Mas também, independente disso, a gente pede à população que continue cuidando. Sobre a Covid-19, o município já iniciou a aplicação das vacinas bivalentes e o número de casos, no momento, é considerado baixo. A Covid diminuiu bastante, aí temos casos, mas poucos, e vamos ter. Nós sempre vamos ter. Eu acho que a Covid, a gente nunca mais vai como H1N1 se livrar da Covid. Mas, graças a Deus, com a vacina, como você falou, foi fundamental para que a gente chegasse onde está hoje e a bivalente, que está aí já com as cepas da Ômicron, as subsepas, que vai protegendo a população e assim a gente vai avançando na prevenção da doença. Então, vamos lá.